De volta com o nosso Você Bonito, você ficou assim ó, que programa delicioso, falei que você ia gostar, programa resondinho né, só que agora a gente vai fechar com chave de ouro com essa receita, presta atenção, moranga e o recheio da moranga é um curry de caju, nossa, pirei nesse negócio, deve ser uma delícia, quem vem? Chefe Gabi Rabelon, já vem bem da Flamengo, mais uma vez, e eu contei pra vocês, Gabizinha Já tá gravidinha, 3 meses, e ainda não tem certeza, ainda não tem, uma maior chance de ver um menino, mas vamos ver, vamos esperar, já tem nome se for menino, surpresa, surpresa A próxima eu conto, tá bom, uma novidade de cada vez né, isso, me conta, essa receita é muito bacana, essa receita é maravilhosa, hoje eu vou vir, eu sempre falo pra vocês, dá até de preparar pro almoço, hoje não, 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 hoje eu quero que vocês façam um prato especial pra noite, pro maridão, sabe, porque tem que ser uma coisa, e é um prato lindo, vocês vão conquistar mais o marido de vocês, ele tem aquele tempero diferente, que dá uma, que surpreende né, é um prato vegetariano, super light, pra comer à noite, é um prato super gostoso, e fora que tem um monte de benefícios, muito bom, primeira coisa, o que encanta nessa receita, mini moranga, obviamente, mas a ideia de ter o caju como uma carne, gente, o caju é a proteína do negócio, exatamente, então quem vai comer, vai, chega a noite, marido, nossa, olha que lindo, a moranga rechada com franguinho, deixa ele comer, nananana, é caju, é caju, então vamos começando, você sabe que hoje estourei tudo que podia e que não podia, hoje tá uma loucura aqui, meu Deus, então vamos lá, primeira parte, a gente vai pegar o caju, primeira parte, o caju, gente, a fruta inteirinha, vocês vão furar com um garfo, pode furar com gosto, e aí a gente vai apertar esse caju, olha, espirra mesmo, assim mesmo, olha que legal, primeiro que você vai preparar o jantar relaxando né, não tem problema gente, vai dar um banho de caju, é isso aí, é bom que tá calor, refresca, que legal Gabi, que bonito, eu nunca tinha visto, é lindo, olha isso, então apertou, a água do caju, a água, essa aguinha a gente vai usar na receita também, tá, caso não tenha necessidade, olha o cheiro do caju, aí que a gente vai fazer, a gente vai desfiar o caju, gente, agora é o seguinte, nós vamos colocar numa frigideira antiaderente, esse caju, caju puro, nada de gordura, gente, não vai nada, 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 nós vamos grelhar o caju, vamos grelhar o caju, então panela quente e vamos grelhar, enquanto tá aqui grelhando, a gente vai pegar a mini moranga, não é a coisa mais linda, é uma graça, olha isso gente, é demais, essa daqui o que eu fiz, cortei, super simples de cortar, ela um pouco firminha na casca, mas por dentro ela é macia, não vai ser nada difícil, quem não achar, a gente pode fazer com a moranga grande também, mas essa pequenininha fica muito fofa, não, é um charme, abre, tira a semente com a ajuda de uma colher, cadê aqui, tá, e aí tá pronto o espaço pra gente colocar o nosso, mas ele tá firme, o que que a gente vai fazer, aqui eu já cozinhei, mas vamos fazer como se não tivesse cozinhado, a gente coloca aqui na panela com água, mais nada, pode até deixar cair um pouquinho de água lá dentro, não tem problema, e deixa aqui só pra realmente ficar macia, é rápido, é rápido, é rápido, 4, 5 minutos, não é, vai mais ou menos um tempo desse, você vai espetando e vai sentindo a textura, tá legal, então é o tempo da receita ficar pronto, tempo da moranguinha ficar prontinha, ok, aqui agora a gente vai, olha o cheiro, não, o cheiro aqui tá espetacular, o caju, mas tem um perfume que é um negócio louco, aí nós vamos colocar, então, o caju, o caju tem um monte de benefícios, ele é um antioxidante super potente, beta caroteno, fica em fibras, a gente vai acrescentar uma cebola roxa pra dar uma cor no prato, olha a cor disso, coisa mais linda, ai meu Deus, tá dando água na boca, olha que delícia, primeiro, não parece um franguinho isso daqui? Parece, que demais, parece, o alhinho, um alho picado, pra ficar com bastante sabor, isso, tem que dar o sabor, não é porque não tem gordura que não vai ter sabor, e o gengibre, o gengibre, gente, ele é ótimo, inclusive pra grávidas, eu sei o que é isso, agora, isso é um prato com cara de desejo de grávida, não é? É, mas eu posso falar que foi uma criação aqui, eu imagino, olha a delícia, bom, tá refogando, a gente vai colocar o curry, que é o nosso, né, que é o ingrediente principal aqui do prato, olha lá, o curryzinho, o curry, ele, o que é o curry, muita gente não faz ideia, é uma especiaria indiana, que é feita com mais de 12 especiarias e ervas, mas, no mínimo, você tem ideia, lá na Índia, tem algumas regiões, cada família tem a sua receita diferente de curry, e come com arroz, a receita original, a receita tem isso, a gente inclusive falou hoje na pauta, isso que eu ia falar, vocês falaram hoje sobre esses alimentos, então, previne o Alzheimer, ajuda a prevenção do câncer, é uma maravilha, então, vamos lá, Fina colocou o curry, vamos colocar pimenta, calabresa, um cheirinho de pimenta calabresa, que é uma pimenta bem gostosa, e vamos colocar o leitinho de coco, tá aí o segredo, quanto de leite de coco que vai, Gabi? 100ml só, 100ml de leite de coco, a receita, gente, que a gente tá passando aí na tela e vai estar no site, tá? Tá tudo lá, é, não precisa correr junto com a gente, não, olha o perfume, não, é muito boa, essa receita é deliciosa, aí, bom, começou a ferver, a gente coloca um pouquinho do caldinho do caju, vai dar uma regadinha, vai, aí você vai sentindo a necessidade, ah, eu vou deixar um tempo maior, eu vou, coloco mais um pouco de suco, como é que a gente vai fazer rapidinho, eu quero que você coma esse, né, eu quero experimentar, então a gente vai colocar cebolinha picada, gente, mas é um perfume, sem noção, rica em vitamina C, que delícia, e vamos colocar, eu gosto de colocar a folha do coentro, ela inteirinha, porque não é todo mundo que gosta, tá, então só um pouquinho pra liberar o aroma, entendi, então o prato ele fica bem mais aromático, nossa, Gabi, mas é muito perfumado esse prato, e aí agora, gente, o salzinho, tá, e vai, deixa eu só passar o seu contato, então? Pode, pode passar, olha, chefe Gabi Rabelo, ela faz consultoria pra esse restaurante, ela vai na sua casa ensinar você a cozinhar, ela faz umas delícias, ela cria umas coisas tão maravilhosas, e ela é nutricionista também, gente, então ela consegue agregar o sabor de chefe com conhecimento de nutricionista, deixando a receita light, vocês viram, zero gordura, é zero, negócio de louco, bom demais, só pra você acessa o site, www.chefegabirabelo.blogspot.com.br chefegabirabelo.blogspot.com.br E entre lá no meu Facebook, chefe Gabi Rabelo, minha página também, eu sempre posto as coisinhas, por favor. Agora gravidinha, vai tá cheio de receita maravilhosa. Nossa, agora me esperem. Ó, gente, moranguinha aqui, tá quentinha. Que gracinha. Vamos abrir e vamos rechear, tá? Pra Carolzita poder provar. Ai, que delícia. Gente, seguinte, ótimo final de semana, aproveitem, curtam. Segunda-feira o programa tá delicioso, tem doutor Roberto Navarro, tem Lucy Gamero, tem doutor Jamal, o programa tá... Ó, castanhinha. Delicioso, não dá pra perder. Uma castanha, que também tem um monte de benefícios, e por favor, Carolzita... Cebolinha, eu vou experimentar. A gente vai sentar ali na nossa mesinha. Ó, deu tempo. Obrigada pelo carinho, beijo pra você, deixa eu te dar um beijo. Beijo, beijo. Tudo de bom. Vamos lá na mesinha, vamos lá na mesinha. Vamos provar. Gente, o programa hoje voou. Voou mesmo. Voou. Ótimo a sexta-feira, ótimo final de semana. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Os reservatórios de água da Grande São Paulo estão em baixa. Economize. Assista agora. Mulher. Mulher. Tchau.